Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, um vídeo rápido explicando a manutenção que vai ter hoje, dia 7 de novembro aqui nos servidores de L2 Classic, tá? Oficial americano. Mas antes de começar, quem poder deixar um gostei no vídeo já agradeço, tá? Compartilhar também ajuda muito o canal. Bom, vamos lá. O que a gente pode destacar aqui de importante? Primeira coisa é que vai ter um NPC chamado Puzz the Cat, que a gente vai poder aplicar ou remover DICE no jogo de graça, tá? Se a gente clicar aqui, vai abrir mais uma instância de fórum aqui, onde o GMJuji explica que só vai até mais 5 DICE, tá? Como tiveram pessoas que colocaram até 3 DICE iguais nos seus personagens, os status não estavam acompanhando. Por isso, eles vão colocar esse evento até dia 21 de novembro, pra você poder retirar ou aplicar DICE de graça, tá? Sem gastar Adena dentro do jogo. Adena, galera. Relação Adena. Alguns lugares foram alterados, ou seja, melhorados, os drops de Adenas, tá? Não são todos, alguns lugares, ó, como Antineste, Antara's Lair, Forgotten Temple, Cruma 1, Cruma 2, Enchanted Valley, Plains of Glory, Warthorn Plains e Fields of Massacre, beleza? Sabe aquela quest das aranhas lá em Spider Nest, em Dark Elf Village? Então, eles colocaram a recompensa agora correta. Provavelmente eles vão baixar pra 1K a recompensa dessa quest aqui, beleza? Eles arrumaram aqui os bugs da aparência, né? Das armas de Halloween. A quest de tirar PK do jogo, né? Eles reduziram de 30 gemstones B pra 5 gemstones B. O evento de atendência check, né? Vai acabar, não vai ter mais o atendência. O evento de raid boss vai continuar. Em relação ao servidor Glúdio, vai ser a última semana de XP aumentada em 30%. Todos os teleportes de todos os servidores vão estar de graça por mais uma semana, galera. Ou seja, não precisa gastar Adena depois do level 41 pra pegar a GK. O evento de Halloween, né? Do Pumpkin Face vai continuar por mais uma semana. E eles vão adicionar uma runa de XP de 50% de 30 dias na L2 Store. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar também ajudou muito o canal. Curta minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga. Inscreve-me no canal se você não é inscrito. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.